Que solta, Xuxa, é? Faz quase 30 anos que essa história aconteceu. Não, ninguém vai fazer isso comigo. Isso não pode acontecer. Era uma espécie de loucura. E a gente tava querendo viver outras coisas. Fecharam o morro, sentem, as crianças ficaram. Como é que a gente grava até 3 e pouco da manhã e tem que estar nas escolas 7? Agora vamos nessa, hein? Que solta, Xuxa, é? Calma, baixinha. Xuxa, o documentário e pra sempre Paquitas estão disponíveis no Globoplay. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Se é pra se emocionar, tem no Globoplay?